O quarto encontro do calendário de eventos do grupo RCN de Comunicação em Campo Grande aconteceu na noite de terça-feira no Aliançados Arena com a Lúcia Aracemive. Confira. O quarto encontro do calendário de eventos do grupo RCN de Comunicação em Campo Grande foi realizado nesta terça-feira no Aliançados Arena com Lúcia Aracemive. A engenheira com mestrado em comportamento do consumidor, sócio-fundadora e CEO da DNA de vendas trouxe ensinamentos para o desenvolvimento estratégico de empresários e empresas, desde as pequenas até as de grande porte. Segundo a profissional, a grande sacada para a virada do setor de vendas de uma empresa passa pelo entendimento do processo executado pela gestão, tecnologia e pessoas. A . Durante a palestra, Lúcia Haracemi, videu dicas para a conversão dos pontos de vendas, falou sobre o uso da tecnologia, como executar mudanças de paradigmas e, principalmente, como vencer os obstáculos atuais e futuros no setor das vendas. . 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 O empresário, Roberto Reck, é um deles, fã de carteirinha dos eventos do Grupo RCN desde 2019. Desta vez, veio acompanhado de 20 colaboradores da empresa dele. A gente fica feliz, porque é uma oportunidade da CBN em ação, de dar ao empresariado, à população de Campo Grande, opções, oportunidades de a gente ficar mais próximo do conhecimento. Eu estive no Fórum de Economia também, estamos aqui hoje, não conhecia a Lúcia. A partir do momento que me foi colocada a opção de vocês trazerem ela aqui, eu fui saber quem é ela, foi para o YouTube, para o podcast, eu achei fantástico, tanto que eu motivei a galera, passei os podcasts dela. E a gente entende isso como uma oportunidade de a gente desenvolver o nosso talento, a gente buscar novos conhecimentos, novas técnicas. A Estela Mares Estefanello é empreendedora e se identificou com a palestra logo no começo, quando ouviu a Lúcia Harasemi falar sobre a paixão por vendas. Ela fala de abordar a pessoa com entusiasmo, e é isso que a gente propõe no nosso espaço, que a pessoa está lá, não é pelo preço, isso não conta, está lá para de fato, a gente está à disposição da nossa cliente, ela, para nós, sempre tratá-la do melhor, como se ela fosse uma visita, sempre aguardando ela, como se a gente estivesse esperando uma visitinha no nosso espaço. Juliano Estal Soares é coordenador de treinamento, e segundo ele, a mentoria caiu como uma luva, e casa perfeitamente com a realidade na empresa. Eu consegui hoje ver que a gente está dentro mesmo do mercado e encaixou como uma luva, tudo aquilo que a gente já tem como base, e claro que abriu muitas fronteiras, e falamos muito de conversão, falamos muito da parte de atendimento, entender o nosso cliente, conhecimento, então achei sucesso, foi sensacional essa super palestra. Já a supervisora de vendas, Cristiane Carvalho dos Santos, saiu da palestra encantada com tudo o que aprendeu. Valeu muito a pena, passou o tempo que a gente não percebeu, não sentiu, então assim, indico e recomendo, já é a segunda palestra que eu venho do circuito, e saio novamente daqui encantada. O público assistiu a palestra de Lúcia Harasemi com muito entusiasmo do começo ao fim. 750 pessoas estiveram presentes no espaço Aliançados Arena para prestigiar o evento realizado com a ajuda de vários parceiros. Não é mesmo, Bruno Nascimento? Não é mesmo, Bruno Nascimento? Não é mesmo, Bruno Nascimento? Obrigado. 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 Obrigado.